Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 27º capítulo de Niquete, o romance moçambicano que vai cair no vestibular da UERJ. Sinto muito, gente, assim, ontem eu não enviou um capítulo, mas bem, já tirei minhas férias, foi merecido, já passou. Sem mais delongas, gente, vamos lá então tomar aqui um ritmo. Todos vocês que já acompanharam todos os capítulos até agora, né, um dia então não faz nenhuma... Quer dizer, um dia faz muita diferença, mas pra quem não fez isso e tá vendo tudo de uma vez, não faz diferença nenhuma. Mas enfim, sete horas. Sete horas. Violentas partidas na minha porta, desperto e abro. A minha casa invadida é pelas minhas cunhadas e as tias do meu marido que entram aos choros e aos gritos. Parabéns, Rami, grita-me uma das mulheres. Estás livre? Conseguiste os teus intentos? Já não vais suportar o processo da desonra. Já não corres o risco do divócio. És viúva. Viúva? Eu? Libertaste-te de um grande fardo. És livre. Mataste o nosso irmão para ficar com a herança. Enquanto me gritam, vão afastando as cadeiras e as mesas da sala e me mandam sentar no canto. Sento-me. Por que estava eu a ser confinada naquele canto como uma prisioneira? Eu grito e eu pergunto. Como é que o Tony morreu? E de onde? Quem o encontrou? Quem o matou? Como o encontraram? Como o identificaram? Aquelas mulheres respondiam-me. Porta-te como uma viúva digna. Não compreendi o que estava a acontecer. Mas sabia que uma viúva, como deve ser, não deve perceber nada. Nem perguntar. Nem sugerir nada. Para não ser chamada viúva fresca. Viúva alegre. Espanta-me a rapidez com que chegaram à conclusão da morte e a urgência de me chamarem viúva. O Tony e de que falam, procurei-o pela madrugada fora e não fui encontrado em lugar nenhum. Entraram no meu quarto e desmontam os móveis para abrir espaço e cobrem toda a mobília com lençóis brancos. Arrastaram-me para um canto, raparam-me o cabelo, a navalha e vestiram-me de preto. Acabava de perder poderes sobre o meu corpo e sobre a minha própria casa. Arrependo-me. Por que não assine aquele maldito divórcio? Tive nas mãos a oportunidade de libertar-me desta opressão e não a tomei. Volto a perguntar. Como morreu o meu Tony? Quando? Onde? As mulheres são feiticeiras? Comeixo o nosso irmão. Rame. Vocês mulheres rongas são assim. Matam os homens para ficarem a gozar a vida com os bens do falecido. Chega a gente de várias direções numa processão de formigas. Em poucos instantes enchem minha casa. Nos dias que correm, dá-se mais valor à morte que à vida. E a morte é mais importante que o nascimento. As mulheres gostam de velórios. Nos velórios podem uivar todas as suas dores como lobos na noite. Purificam os corpos de ácidos na torrente de lágrimas. Quando a garganta seca e a força se esgota, recarregam a energia com chá e açúcar. Pão e manteiga. Paga pela família do morto. Os homens gostam de velórios para descansar. Jogar em chuva, damas, cartas, cavaquear sobre política, futebol e mulheres. Em chuva, N-T-C-H-U-V-A, diz aqui no glossário que é um jogo semelhante a xadrez lá dos moçambicanos. Pois bem. O velório é um momento bom para vomitar infâmias, exorcizar fantasmas, apunhalar inimigos, rever parentes e velhos amigos e receber algum espólio. Na morte, todos se reúnem e choram, mas em vida o homem combate só. Levam-me para o meu quarto, como um cacho de banana, verde arrastado para a estufa. Como uma cabra teimosa arrastada para o curral, fazem de mim o que querem. Já não me pertenço, colocam-me um véu sobre a cabeça. Há gente que me abraça e chora, mas eu ainda não entendo o porquê. Preciso de compreender, de ver para crer. Ninguém me dá tempo, estremeço de terror e medo, o vazio invade meu ser. O que vai ser desta vida sem o Tony? Vivo horas de fogo, de vinagre e fel. O Tony foi atropelado ontem de manhã na ponte por volta das oito. Respiro fundo. Vi o morto da ponte. Não tinha nada a ver com o Tony? Como é que chegaram à conclusão de que era ele? Se nós, as esposas, ainda não procedemos à identificação do corpo. Sentam-se muitas mulheres à minha volta. Estou numa prisão feita de muralhas de gente. O ar torna-se um gás letal. A respiração é pesada. Todos os corpos formam um só lençol. Uma só corrente. Um só calor. E os nossos poros tornam-se vasos comunicantes. É aconchegante. As vozes das mulheres zumbem nos meus ouvidos como mamúrias de vacas leiteiras. São orações, ladainhas, cantilenas. Sou a abelha rainha nesta colmeia de lamentos. Uma viúva com sentimentos deve produzir potes de lágrimas. E todos espiam a grandeza do meu choro. Espiar com X, não espiar com S, tá? Espiar. As mãos dos homens semeiam velas como flores. No quarto, na sala, na varanda e em todo lado. As chamas amarelinhas baloiçam como girassóis na dança da brisa. Baloiçam no... Baloiçar, no caso, o brasil seria balouçar, provavelmente. Enfim. Na dança da brisa. Cheira a morte, cheira a lágrima, cheira a ceboa. Todos choram pelo Tony que partiu para o além. Menos eu, que choro pelo Tony que partiu para os braços de outra mulher. Choramos com devoção, eu e eles. Choramos amorosamente. Vieram as outras quatro esposas e tivemos uma conversa fechada num dos compartimentos da casa. Para trocarmos impressões e emoções. Queria partilhar com elas as minhas dúvidas, as minhas frustrações. Tentamos definir uma estratégia comum perante o luto. Rami, por que esta pressa na declaração dessa morte? Num só instante, extraíram a certidão do morto e marcaram o funeral. Por que tudo isto, Rami? A voz da Sally é um bafo rouco, saindo-lhe da parte mais secreta do ser. Por que nos excluíram deste processo de identificação do morto? A Ju explode numa grave revolta. Querem melhor, quem melhor conhece o corpo de um homem, não são as suas esposas? Por que não fazem uma identificação cuidadosa do corpo? O Tony é a polícia? A polícia tem métodos e técnicas competentes para estes casos. Os colegas e superiores do Tony estiveram aqui, explico. Ofereceram os seus serviços. Foram enxotados como moscas. Essa gente tarada invocou a religião, tradição e um monte de suspensões de quem nunca tinha ouvido falar. Há traição nesta história, desabafalou. Alguém nos quer envenenar. Eu sinto. Alguém está a cuspir na nossa cara. Alguém está a afiar as garras para o grande saque. Meninas, preparem-se. O momento que se segue é de sangria. Alguém está a farejar a herança que esta morte traz. A sangria já começou. Chamaram-nos já as feiticeiras, piranhas, prostitutas e interesseiras. Desabafa Sally. Um dos irmãos do Tony não para de nos olhar como se estivesse a medir-nos. A planejar alguma coisa. Ele retalha-nos com os olhos. Por vezes a morte aparece sem aviso, diz Amauá, que até aqui estiver calada. Mas antes da morte há sempre um pequeno pressentimento. Um sonho mau, um olho tremelicano, uma cobra atravessando o caminho, um gato preto mirando na noite, um morcego piando no escuro, um remoinho de vento erguendo as folhas para o céu, enfim. Mas não houve nada. Nada! Eu tenho pombos no meu quintal, explica Ju. Os pombos avisam a morte à distância. Não falham. Quando há uma morte em casa, eles poisam no solo, num arrulhar ensurdecedor e, em revoada, batem retirada e não voltam mais. Mas os pombos do meu quintal arrulham alegremente. Alguma coisa não está a correr bem. Rame. Não sei o que é. Sinto um cheiro de felon invadindo meu corpo. Um cheiro de calor. Cheiro da dor. As minhas vaes esperam de mim uma palavra. Mas a minha garganta é uma porta fechada. Tenho dúvidas e certezas. Mas os agouros que sinto impedem-me de partilhar os pressentimentos. Tenho medo de preceptar acontecimentos imprevistos. É melhor deixar que o barco se afunde e a fruta cair apodrecida. Ah, vocês, gente do sul, aponta Lula numa voz acusatória. Sou Senna. Entre nós, os Senna, a morte é íntima. Tão íntima como o beijo, como o amor, como o nascimento. A morte diz respeito ao núcleo apenas. Os parentes e amigos apresentam pêsames, mas não se detêm para não serem conspurcados pelo espectro da morte. Aqui no sul, a morte é celebração. É festa. Uma oportunidade boa para comer sem pagar. Com a elevada mortalidade que há, conheço gente que anda de funeral em funeral, a cantar, chorar, comer e engordar sem a menor despesa. Diga-me, vocês todas, quem vai encher as panças de toda essa gentalha? No final da tarde, os irmãos do Tony levam-nos para a morgue. A entrada do morgue e os trabalhadores do local vestem-nos de batas brancas e máscaras brancas. Entramos. Tudo era branco, parentes brancas, corredores brancos, armários e gavetas monstras. Também brancas. E lajes brancas, pias brancas, ladrilhos brancos, macas brancas. Trabalhadores da morgue vestidos de branco. Neste lugar, os corpos inertes dormem como troncos cerrados, cobertos de lençóis brancos nas ondas de frio. A morte branca, no céu destas paredes, sobrevoam almas invisíveis, que devem ser também brancas e geladas de frio. Fico arrepiada. O nosso morto está ali, aguardando a morada final. Tem um corpo desfigurado, difícil de identificar. Foi espalmado, desenformado, com uma geleia espalhada no chão. Os olhos estão para fora das órbitas e sem expressão. Um homem vestido de branco mostra-nos o cadáver que dizem ser nosso. Olho bem para trás da orelha direita. Falta uma cicatriz, vestígio de uma luta antiga. Dele uma garrafada na cabeça que lhe causou um enorme fenda. E ele foi bordado como renda na sala de cirurgia. Uma cicatriz não desaparece por causa de um acidente. Definitivamente, este morto não é meu Tony. Falta-lhe a marca do meu crime. A minha sogra está diante do corpo. Ela não abre os olhos. Fecha-os. Uma mãe não precisa de olhar. Sente. Deve estar a recordar os bons tempos em que o filho vivia no seu ventre. Nos seus braços, no seu mundo. Aproximo-me da minha sogra e sussurro-lhe ao ouvido. Mãe, este não é o Tony. Ela oferece-me um sorriso triste e responde entre lágrimas. Pobre filha minha. É duro aceitar a realidade. É sempre assim. Sempre foi. Eu sei. Coragem, minha menina. A velha não me leva a sério. Banha-me com um olhar de ternura. Abraça-me, afaga-me, afoga-me. Desespero. Oh, gente cega, gente surda, gente parva. Será que não tenho o direito de ser ouvida pelo menos uma vez na vida? Estou cansada de ser mulher. De suportar cada capricho. De ser estrangeira na minha própria casa. Estou cansada de ser sombra. Silhueta. Já que não me querem ouvir, a vingança será o meu silêncio. Não irei partilhar as minhas dúvidas. Vou deixar que este morto se enterre. Levei muito tempo a compreender a razão de tanta pressa na solução de um caso tão delicado. Tudo não passava de um ato de vingança e de ódio. Odiavam-nos. Odiavam a prosperidade do Tony. Vingavam-se contra tudo o que quiseram ter e a vida lhes degou. Títulos, mulheres, casas, carros, propriedades. Eu vou entrar neste jogo de por vingança. Vamos lá ver o que dá. Sinto que vou me divertir muito. Não vou tirar esta gente o prazer de realizar um funeral condigno. Tem necessidade de chorar? Que chorem. A cegueira desta gente é filha da surprestição. Das mulheres nuas que dão azar. Vem a crença secular na linguagem dos búzios. E ossos que falam mais verdades que mulheres. Vem da matemática do ódio, da inveja. Em que dois mais dois são cinco. Vem da crença das maldades e feitiços incubados no ventre das mulheres. Ele pediu-me do divórcio. Eu disse que não. É bem sabido que ser viúva rende mais do que ser divorciada. Na superstição de alguns, eu encomendei a morte por magia para evitar o divórcio e ficar com o espólio do morto. Naquela ponte onde o morto morreu, há um mistério. No ano passado, naquele exato lugar, na mesma hora, naquela mesma hora matinal, foi morto um homem quando saía da casa de uma esposa para a casa de outra esposa. Esse lugar fica entre a casa da Salle e da Ju. Naquele lugar é um espírito poderoso, pavoroso, maligno. Um espírito devorador de polígamos. E este foi o fim do 27º capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like. Comentem alguma coisa. Muito obrigado pela atenção. E vamos para o próximo. Obrigado. Fui. 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 Fui.